Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, nós estamos na quarta parte do livro, a última parte que aborda a tutela jurisdicional executiva e no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento ao estudo da execução fiscal, um tipo, portanto, de procedimento executivo especial. Na última aula nós falamos sobre considerações introdutórias a respeito da execução fiscal, noções a respeito do seu título executivo, a CDA, certidão de dívida ativa e também questões relacionadas à legitimidade ativa. Na parte desse vídeo nós falaremos a respeito do procedimento da execução fiscal disciplinada na LEF, a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, de 1980. Então, vamos ao que está disposto no livro. A petição inicial da execução fiscal não se submete a todos os requisitos, geralmente impostos, para tal ato, pois o artigo 6º expressa que deve ela conter apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação. No entanto, os três incisos do artigo 6º não esgotam os requisitos mínimos necessários para a validade da petição inicial, e por isso cumpre observar que a linha A, em primeiro lugar, em verdade, não é ao juiz que a petição inicial é dirigida, mas ao juízo, visto que a regra existe em razão da competência, da fixação dos critérios de competência. Segundo a consideração, a linha B, o artigo 6º não exige a identificação das partes, mas é óbvio que é necessário. Embora seja certo que o executado, devedor do crédito fiscal, está identificado na certidão de dívida ativa, que necessariamente acompanhará a petição inicial, ou poderá estar nela inserida, como autoriza o parágrafo 2º do artigo 6º, não é admissível a instauração de nenhum processo sem a identificação da parte autora. Além disso, pode ocorrer de, na certidão, constarem vários devedores, principal e fiador, por exemplo, e pretender a fazenda pública executar apenas um deles. Por isso, mostra-se imprescindível que a petição inicial da execução fiscal traga a individuação de todas as partes sob pena D, se não atendida a eventual determinação de emenda, ser ela indeferida. Terceira consideração, a linha C, não há necessidade de exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, porque o próprio título, certidão de dívida ativa, é suficiente para demonstrar o lançamento do crédito tributário. Recorde-se que a certidão, cópia que é da inscrição, obrigatoriamente deverá conter o valor e a atualização do crédito. Quarta consideração, a linha D, o pedido, a que alude o inciso 2º do artigo 6º, é o dos meios executórios, ou seja, de expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito. Quinta consideração, a linha E, o requerimento para a citação do devedor, em nada difere do modo padrão. A citação pode se dar pelo correio, com aviso de recebimento, de recepção, se outra forma não for requerida, inciso 1º do artigo 8º, considerando-se realizada na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, não constatando data no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal, como consta do inciso 2º do artigo 8º. Na hipótese, não incide o que consta do artigo 222, a linha D, do código anterior, porque se trata de norma especial, a da LEF, que excepciona a norma geral. Então, no código de 2015, o artigo 247-A, contrário senso, permite a citação por carta nos processos de execução. Pode a citação se dar por edital, desde logo, se presentes os requisitos do artigo 256 do novo CPC, ou, se realizada a citação pelo correio, o aviso de recepção não retornar em 15 dias, contados da data da entrega da carta à agência postal, e, desde que também presente os requisitos do artigo 256, essa é uma referência ao código de 73, como mencionamos. O enunciado de súmula 414 do STJ veio a confirmar esse entendimento, dia muito preconizado pela doutrina. O edital será afixado na sede do juízo, no local para isto destinado, e publicado uma única vez, no órgão oficial, e o prazo do edital será de 30 dias, exceto se o devedor estiver ausente do país, quando, então, o prazo será de 60 dias. Na hipótese de insucesso da citação postal, é possível também o emprego da citação por oficial de justiça. Sexta consideração, a linha F, o parágrafo terceiro do artigo 6º, dispensa a petição inicial de requerer a produção de provas. E a última consideração, sétima observação, a linha G, o valor da causa, expressamente determinado no parágrafo 4º do artigo 6º, será o da dívida constante da certidão, ou seja, já atualizado, com os encargos legais. A petição inicial, assim elaborada, acompanhada da certidão de dívida ativa, a qual pode até ser parte integrante da inicial, como adiantamos, será distribuída, e o ato de distribuição opera os efeitos normais da propositura de qualquer demanda. A fazenda pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, como se vê do artigo 39 da LEF. E por isso, a petição inicial será distribuída sem a antecipação dessas despesas. Todavia, o STJ entende que a dispensa de antecipação não alcança o valor necessário para as diligências dos oficiais de justiça, tanto que editou o enunciado de súmula de número 190, na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. O próximo tópico se dedica à análise do recebimento da petição inicial. Ao deferir a petição inicial, afastada a hipótese de emenda ou mesmo de indeferimento, regra geral prevista no artigo 321 do CPC, o juiz não apenas determina a citação, mas também a realização da penhora, do arresto, o arresto se o devedor não tiver domicílio ou dele se ocultar, do registro da penhora ou do arresto e da avaliação dos bens constritados. É o que consta do artigo 7º da LEF. A decisão inicial positiva interrompe à prescrição. Parágrafo 2º do artigo 8º da LEF, o despacho preliminar positivo. Esta lógica, essa sistemática foi inclusive adotada no CPC também, uma das alterações importantes do CPC, lá no 240, parágrafo 1º. Na execução fiscal, o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício, como se vê do enunciado de número 409 da súmula do STJ, o que pode ocorrer, inclusive por ocasião do juízo inicial de admissibilidade da demanda executiva. Então, meus amigos, essas as primeiras considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito da primeira parte do procedimento da lei de execução fiscal, petição inicial que é mais, menos, tem menos rigor formal do que a petição inicial do procedimento comum, mesmo da execução comum e também considerações sobre o recebimento da petição inicial. Vou fazer um corte no vídeo por aqui e nós vamos prosseguir a partir do próximo vídeo, nós vamos prosseguir no próximo vídeo tratando, seguindo a análise do procedimento a partir do tópico que está na tela destacado para os senhores, o pagamento imediato ou a garantia do juízo da execução, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.